Já estamos no início de junho e já podemos afirmar que o primeiro semestre do ano será fechado com chave de ouro no universo dos games. Além dos habituais remasters que vêm sendo lançados aos montes em 2020, o sexto mês do ano traz aos gamers um dos títulos mais aguardados dessa geração, com direito ainda a primeira DLC de Pokémon Sword and Shield e o lançamento oficial do FPS da Riot que promete um sucesso semelhante ao de League of Legends. Ficou curioso? Então confira abaixo nossa lista dos principais lançamentos de junho de 2020 no mundo dos games. Junho já chega com os dois pés na porta com o aguardadíssimo lançamento global de Valorant, FPS da Riot que tem tudo para se tornar a mais nova febre do cenário competitivo de eSports. Combinando elementos de dois grandes sucessos do gênero, como Counter-Strike e Overwatch, Valorant tem uma resposta extremamente positiva do público durante o período em que permaneceu sob status de beta fechado, o que serviu para aumentar ainda mais todo o hype que gira em torno do seu lançamento. Se você é PC Gaming das antigas e vivenciou a era de ouro dos RTS, com certeza explodiu muitas bases e unidades inimigas jogando Tiberium Dawn e Red Alert, dois títulos clássicos da franquia Command & Conquer. E agora você terá a oportunidade de jogá-los novamente, com direito a todas as suas DLCs incluídas e em versão remasterizada. E tem mais, para facilitar a criação de mods e conteúdos adicionais por parte da comunidade, a coletânea virá com seu código-fonte totalmente aberto. Mesmo que não se trate exatamente de uma novidade, visto que The Outer Worlds encontra-se disponível para PC, Xbox One e Playstation 4, desde outubro do ano passado, não dá para ignorar o peso de um lançamento desse calibre para o Nintendo Switch, console que recebe apenas uma parte dos grandes títulos multiplataforma. Para quem não sabe, The Outer Worlds é um RPG em primeira pessoa, desenvolvido por uma equipe que participou do processo de criação do aclamadíssimo Fallout New Vegas. E repetir a fórmula de sucesso do clássico da Bethesda parece ter dado muito certo, visto que o jogo chegou a concorrer ao Game of the Year de 2019. Parece mesmo que os jogos de estratégia em tempo real estão voltando com tudo em 2020, principalmente em formato remasterizado. Porém, a THQ Nordic não quis saber de requentar seus games antigos e decidiu investir numa sequência para sua clássica franquia Western com Desesperados 3. Controlando uma equipe formada por membros dotados de habilidades únicas, o jogador deverá sobreviver no velho oeste norte-americano, usando e abusando da inteligência e senso de estratégia. Desenvolvido pelo estúdio V1 Interactive de Marcos Leto, um dos principais nomes envolvidos na criação da franquia Halo, Desintegration promete apresentar um novo conceito que mistura elementos de shooter com estratégia em tempo real. Enquanto o jogador sobrevoo o cenário em primeira pessoa a bordo de um Game Bike, com ampla visão e mobilidade, uma equipe que o acompanha por terra segue seus comandos e participa da linha de frente do combate. Tudo isso com direito ainda a um modo multiplayer. Será que vinga? Quando a sonda é jogos exclusivos de alto nível, fica muito difícil bater de frente com o Playstation 4 e seus pesadíssimos títulos, como God of War, Uncharted 4, Persona 5, Final Fantasy 7 Remake, Horizon Zero Dawn e Detroit. E se é um jogo que tem tudo para entrar nesse verdadeiro hall da fama, esse é The Last of Us Part 2. A sequência do clássico do Playstation 3 promete muitos momentos de tensão e violência, mas dessa vez com a menina Ellie no comando. Então prepare-se para colocar em prática tudo o que aprendeu com Joel nesse jogo obrigatório para os fãs de uma boa narrativa e histórias pós-apocalípticas. Quando ficamos sabendo sobre o desenvolvimento de jogos baseado em animes shonen como One Piece, Naruto ou My Hero Academy, já imaginamos um título de luta de qualidade bastante duvidosa, embora haja ótimas exceções. Mas dessa vez, a Gus Denzentsu Games resolveu surpreender ao produzir um JRPG baseado no mangá anime de sucesso, Fairy Tail. Com o estilo de combate por turnos que lembra muito a série e Persona, o game promete habilidades especiais devastadoras e muitas horas de jogatinas. Fechando o mês em grande estilo, teremos o lançamento da primeira expansão de Pokémon Sword and Shield, chamado The Island of Armor. Esta DLC é aguardadíssima pelos fãs da franquia, já que a Nintendo prometeu uma nova região e novos Pokémons, incluindo lendários. Além do retorno de monstrinhos clássicos que ainda não haviam sido inseridos no jogo. O mais curioso é, porém, que apesar de estarmos no início de junho, a Nintendo confirmou apenas que a DLC será lançada dentro dos próximos 30 dias, sem estabelecer uma data específica. E aí, está ansioso para os lançamentos de junho de 2020? Sentiu falta de algum título interessante na lista? Então deixa seu comentário, interaja conosco, deixa seu like no vídeo e até o próximo Bem Dica! E aí